Agora nós vamos ao vivo direto para os estúdios da FM o dia 92.7. Lá conversamos com Nájila Fernandes e com Arimaté Azevedo. Pessoal, boa tarde para vocês, sejam bem-vindos. Boa tarde, Lívio. Arimaté, quero começar perguntando para você a sua análise sobre o documento, a carta de Teresina assinada ontem, durante o encontro do consórcio dos governadores da região Nordeste. Bom, Lívio, o Piauí todo já sabe quais foram os propósitos, e o que foi discutido nesse encontro de ontem, presidido pelo governador baiano Rui Costa, no chamado consórcio de governadores. Mas o que destacou mesmo, o que foi destacado, foi a reação dos governadores. Olha só, a reação dos governadores, incluindo o nosso, do Piauí, à lista de 17 empresas estatais que o Bolsonaro quer colocar nas mãos das iniciativas privadas. Veja bem, nós acabamos de saber aqui que no Piauí já chegaram a 22 entes públicos que estão sendo passados para a gente ser privada, através dos procedimentos da PPPs, parceria público-privada, que não faz diferença de uma coisa e outra. E os governadores se acham no direito de questionar. Até porque tem a chamada Jorge da Coroa, tem os Correios, tem a Telebrás, tem a Eletrobrás, que vão, que o Bolsonaro quer se ver livre delas, quer fazer dinheiro, quer fazer caixa com esse dinheiro. Mas o que foi proposto foi a chamada Carta de Teresina, e nessa Carta de Teresina eles manifestam essa preocupação. destacam que não há nenhuma tentativa de secessão ou, eu diria, separatismo. Até porque o Brasil, a Constituição Federal, ela prima pelo pluralismo político, mas veda essa história de separação. Os entes públicos, está no direito constitucional, está na Carta Magna, os entes públicos, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, eles são indissolúveis. Portanto, não há, não precisaria nem essa preocupação dos governadores primarem num documento que o que eles estão fazendo através desse consórcio, que seja uma tentativa de secessão, que é proibido, ou de separatismo. O que eles preveem, e que eu, modestamente, até fico a me perguntar como é que pode dar certo, é que nessa união de todos os governadores, se faça uma licitação para a compra, digamos, de medicamentos. Como fazer isso? Medicamentos sejam comuns para o estado da Bahia, de Pernambuco, Ceará e para o Piauí? Que necessidades uns têm mais do que os outros? Essa história da previdência unificada com todos os governadores, isso aí eu não sei como é que pode dar resultado. Arimaté, também durante este encontro na realidade, na manhã desta quinta-feira, foi falado sobre a possibilidade de Flávio Dino, governador do estado do Maranhão, se colocar à disposição para disputar o Palácio do Planalto, tentar ser presidente da República em 2022. Como é que você vê essa informação? Se você perguntasse ao Bolsonaro, ele diria que o Flávio Dino é o Paraíba-mó, na nomenclatura dele, na definição dele. O que acontece é que a esquerda está assim, meio refém, com o Lula preso, não se vê, e o Haddad aí também já nocauteado com uma condenação, estão apostando em Flávio Dino. Mas ele hoje, aqui mesmo na rádio FM o dia, nós já ouvimos ele negar qualquer pretensão de ser um possível candidato em 2022. Ainda falando sobre este encontro de governadores acontecendo aqui em Teresina, nós vimos hoje aqui, na primeira edição do jornal Dia News, uma declaração do governador da Bahia, Rui Costa, dizendo que Bolsonaro foi ruim para o Brasil de uma forma geral, porque ele fez, segundo o Rui Costa, inimizade com 17 países. Bolsonaro, não dá nem para você comentar, porque o Bolsonaro cada vez que, ou escreve, que ele é bom, é excelente, é tuiteiro, ou fala, sempre está dizendo, sempre está provocando as coisas. Agora mesmo ele está colocando na responsabilidade das ONGs as queimadas na Amazônia. Não tem nenhum sentido, já há reação violenta, não só aqui de dentro como lá fora. É um macaco em casa de louça, com perdão à comparação. Agora vamos falar de política lá do nosso litoral do estado do Piauí. Parece que Monsanta encontrou um partido a qual se filiar, hein, Arimaté? Ontem ele almoçou, até fazendo aqui homenagem à nossa Nádia Fernandes, que é lá de Parnaíba, a Câmara dos Deputados fez uma homenagem à cidade, pelos seus 75 anos, iniciativa do Piauiense, o deputado federal Flávio Nogueira. Monsanta, desde domingo, está lá com a sua dalgência, e ontem ele almoçou com o ex-deputado federal Heráclito Foz, em quem ele votou na última eleição. Almoçou na Casa do Deputado, na Companhia de Políticos de Brasília, ou Políticos de Projeção Nacional, e ficou acertado que a sua filiação será no dia 31 deste mês, com a presença, inclusive, do presidente do partido, o ACM Neto, o prefeito de Salvador, o ACM Neto. O Bolsonaro resolveu se filiar ao Democratas. Vai ser uma grande festa, com certeza, lá na cidade dele. Ari, para a gente encerrar a nossa conversa, eu estive lendo a sua coluna no Portal AZ, e nós temos uma notícia de uma Câmara Municipal de Vereadores Piauiense arrombada. Com qual objetivo? Olha, são aquelas atitudes em que o cidadão se acha, qualquer que seja a função que ele esteja, se acha acima da lei. E o que chamou a atenção são dois vereadores, José Salmo e Carlinho Lira. E este Carlinho Lira, ele é policial civil. Pois aparecem os vídeos em que eles, com a marreta, arrombam a Câmara de Vereadores. para surrupiar, eu nem sei se devolveram, subtrair documentos e computadores da Câmara, visando impedir a posse do presidente da Câmara, que é Júnior Jabarão, por conta da cassação do prefeito Manuel, que aconteceu anteontem. Então, mas, quer dizer, um procedimento que seria natural, com a cassação do prefeito, e por conta do seu impedimento, seria impostado o ente da vez, que já é o presidente da Câmara. Mas não precisaria essa atitude truculenta, que não cabe em lugar nenhum. Mas eles estão sendo responsabilizados. Nós já ouvimos hoje o advogado Bacelar, Regílio Bacelar, que é advogado da Câmara, dizendo que já estão fazendo os procedimentos, processando esses dois valentões, esses dois intrépidos e destemidos vereadores, José Salmo e Carlinho Lira. Carlinho Lira, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você e até amanhã. Até lá. Na ágil, até às 18 horas. Até às 18 horas, com o Dia News, segunda edição, na Udia TV, canal 23.1. Mas antes da gente se despedir, Lívio, qual foi o inseto que você comeu aí? Larva de besouro jovem. Gostou? Não é ruim não, mas tem coisa melhor no mundo. O que é isso? Você deixou um pedacinho para mim? Não, gostaria. Está lá na redação. Olha, eu não sei se você sabe, mas a maioria dos insetos são altamente proteicos. Acho que é o que está faltando na minha vida. Eu vou mandar um potó para você, viu? Faça uma sopa de potó. Adeus, Lívio. Guarda um pedacinho para mim, Lívio. Eu quero. Está bom, Nájula. Obrigado pela participação de vocês. Bom trabalho. Bom trabalho. Tchau. Tchau, tchau.